Gente, olha só, não tava programada essa não, aproveitando que vocês estão aqui, vamos montar um bobo aqui e vamos fazer. Mas não vai pedir música que você saiba cantar. Não, vai ser música que todo mundo saiba cantar. Não, você saiba cantar. Tá bom? Aham. Então beleza. E é uma honra cantar com vocês dois, viu? Porque lá em 2015, nós fizemos um viagem pra Uberlândia. Nós cantamos juntos. Jack West. Jack West. A gente fez a participação nos shows seus que vocês deixaram. Verdade. Por muito custo, mas vocês deixaram. Ô Diego, essas duas é composição sua, né? É composição minha, você acredita? Essa é composição sua? É lógico. Todo mundo conhece o Brasil. Vai dar um processo em cima desse menino depois, vamos lá. Tô brincando. Cê tá doido. Cê tá doido. Vamo lá aí. Canta aí, vai. Cê tá doido? Vamo lá, över. Cê tá doido. 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 car... E já não me quer mais Me diz que nunca O refrão é de você, bebê Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída E quer esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história, a mensagem de mim Oh, deixa Deixa, vai Deixa Só deixa Deixa Essa aqui cê sabe, né? Depois que você foi embora, entrou na estande com a tua porta E não me deixa mais Mudou a música, era outra e eu peguei o seu no cu É essa aí, bebê Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar Oh, o que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Bebe o que passa Me diz, bebê O que é que eu faço pra você voltar A minha vida Joga lá em cima Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua E vida vazia De sentimentos E noite sem sono No abandono Eu não aguento Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz Vem comigo, vem comigo E o meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi No seu diário arrancada Você tá pronto, bebê Que sonho, choro e sinto Que esta alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Toda morena Respeita aí, exemplo Esse seu corpo Me deixa carente Quando passa por mim Nesse vai e vem Segue o fluxo, meu filho Segue o fluxo Segue o fluxo Vou viajar Vou viajar no céu E num abraço Tão louco Quero te prender Quero amar você Oh 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 E esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu amigo E tira de mim o desejo de amar Icaro, Icaro e Jumar Icaro e Jumar, muito obrigado Sextou bebê Sextou bebê É assim mesmo É assim mesmo É assim que rola Obrigado meu irmão Bora deixar o bebê Deus abençoe vocês Obrigado pelo carinho Obrigado por ter vindo Estamos muito felizes por você estar aqui com a gente Não some não, mudou o telefone Boa noite